Mas agora vamos falar de Páscoa. Ela está um pouco longe, né? Mas a Chocolates Garoto já se antecipou e fez o lançamento da linha de ovos 2012. Muitas novidades, muitos lançamentos e eu te garanto, é cada um mais gostoso que o outro. Agora, confere essas delícias. O que vocês prepararam para o Espírito da Páscoa neste ano? O Espírito da Páscoa Garoto é a gente poder sempre fazer produtos com qualidade, com segurança, que possa também trazer um espírito para a família, para que a gente possa ter esse momento não só para consumir chocolate, mas para também poder viver esse momento em família. Até por isso que o nosso tema é a toca do coelho, para poder relembrar um pouco para quem é adulto dos momentos que com os pais, por exemplo, escondiam os ovos e a gente fazia aquela brincadeira, né? Então isso é super importante para as crianças, que hoje são crianças ainda, elas poderem viver esse momento com os pais. Representado aqui pelo coelho elegante, né? Esse é o nosso coelho elegante, é o coelho talento. Ele é um coelho super diferenciado, ele é todo arrumadinho. Então a gente sabe que com ele a gente vai fazer o maior sucesso esse ano. E que todos os brasileiros podem esperar do sabor da Páscoa, do sabor do chocolate garoto? Olha, nós temos ovos puramente chocolates, por exemplo, como o ovo trufa, ovos com adições, como o talento, que tem vários sabores, ovos o pereta, que é chocolate branco com castanha, enfim, temos vários sabores diferenciados para os consumidores. E a gente tem certeza que o mais importante não é comprar um, comprar vários ovos de Páscoa para poder experimentar todos. E levar para casa não apenas chocolates, mas sim alegria e diversão. Sim, a gente espera que nesse momento que a pessoa compre o chocolate, o ovo de Páscoa, possa vivenciar com a família o prazer não só de comer, mas também abrir o ovo, brincar, fazer todo esse espírito familiar que existe. Esse ano a garota está trazendo 90% de renovação em todo o nosso portfólio para a Páscoa de 2012, né? E entre todos os nossos ovos tem várias novidades para a gente apresentar, atendendo aí todos os públicos, os românticos, aquelas pessoas que são desapaixonadas por chocolate, e também as crianças, né? Foi apresentado na coletiva de imprensa muitos ovos diferentes, muitas novidades, que infelizmente não dá para mostrar todos. Mas a Fernanda, você separou três novidades, que são dois para os adultos, apaixonados por chocolate, também apaixonados pela Páscoa, e pela pessoa que vai dar o presente, e também a infantil. É verdade, o primeiro deles é o Serenata Coração, né? Que a gente traz nessa Páscoa, que é um ovo especial para presentear mesmo, pessoas especiais, ele vem numa embalagem especial, e dentro vem como presente uma pulseira, né? Do Serenata. E a novidade também é do Talento Trufas, que é tradicional, uma marca muito forte da Garoto, e que vem com novidade. Isso, a Talento é a nossa marca mais sofisticada, e a gente traz para essa Páscoa o Talento Trufas, que é um ovo de tripla camada, né? Tem o recheio de avelã trufados também, os apaixonados por Talento, com certeza vão amar esse ovo também na Páscoa. E para a linha infantil, a querida Jolie, que novamente ela está na Páscoa, e também está repaginada. Isso mesmo, o sucesso da nossa Páscoa do ano passado, onde ele continua em 2012, e esse ano a gente traz como brinde para as meninas uma maleta, que é uma maletinha de metal, aqui dentro vem um ovo de Páscoa de chocolate, que a gente tem certeza que vai encantar as nossas pequenas consumidoras nessa Páscoa. E também grande sucesso, vocês estão fazendo muitos licenciamentos nas marcas infantis, está trazendo muito licenciamento para dentro. E eu queria destacar o ovo do Crepúsculo, e do Amanhecer, que eu achei incrível a ideia, que vocês dão também uma pulseira, que é da Bela, para quem assistiu o filme. Isso, isso mesmo. A gente pegou um público adolescente, que curtiu o Crepúsculo, o Amanhecer, que é o filme, foi o filme mais assistido, maior bilheteria dos cinemas, que a gente teve em 2011, então ele tem vários fãs. E a gente traz um ovo, que na verdade ele é em formato de coração de chocolate, e dentro tem uma réplica da pulseira da Bela, que ela ganha, dos personagens principais, que são o Edward e o Jacob. E a gente fez a réplica para as meninas poderem ter também a pulseira da Bela aí nessa Páscoa. E para finalizar, o que você diria aí para todos os consumidores de chocolates garotos que estão nos assistindo? Ah, eu diria para que eles venham conhecer a toca do coelho esse ano, que é o tema da nossa Páscoa. A gente preparou uma Páscoa muito divertida, muito lúdica, para poder resgatar um pouco desse encantamento, desse sentimento familiar, que é a Páscoa, para todos os nossos consumidores no Brasil inteiro. Qual a estratégia que vocês fazem para que esse chocolate chegue intacto, por exemplo, lá no Nordeste, no supermercado de lá? Pois é, não é uma tarefa fácil, não sou eu, né? É um time enorme de pessoas planejando há mais de seis meses como distribuir para 50 centros de distribuições no Brasil, para que a gente consiga fazer o chocolate chegar de norte a sul, de leste a oeste em todos os tipos de loja. Supermercados grandes, médios, pequenos, lojas de conveniência e assim por diante. Então foram mais de 800 novas contratações, não só para fazer o chocolate, mas novas contratações também para ajudar a levar esse chocolate. Pois é, na verdade, depois que a gente leva o chocolate, são 800 pessoas contratadas aqui para a fábrica e para, durante a Páscoa, debaixo das barreiras dos supermercados, para ajudar os consumidores a decidirem e saberem qual é a melhor opção para si, a gente contrata mais de 5.500 pessoas. E, por exemplo, se algum dono de uma loja de conveniência ou algum mini supermercado, dono de uma mercearia, quer receber os produtos da garota, com quem ele entra em contato? A forma mais certa de fazer isso é via 0800, que está em todas as embalagens do produto da Garoto, é o saque. Ligando até lá, o saque entra em contato direto com a gente e a gente vê quem é a melhor forma, quem é a melhor pessoa para distribuir aonde ele esteja. Pode confessar, ficou com água na boca, né? Então, corre para a lojinha da Garoto, que lá você encontra todos os produtos. E você já sabe, fica na Glória em Vila Velha. E aí